Tinha três uma aqui, eu comi uma, o Gustavo comeu outra e ele comeu outra. Aí, na hora que o bolo ele tava bonito, ainda foi e enfiou um chocolate num copo, parece que tem um copo agarrado aqui no bolo aqui. Ele comeu o copo, véi. O Rampson, olha, comeu outro copo e eu falei assim, eu vou sair dessa brincadeira aqui, porque depois tudo a culpa é minha, só dá o Chaves. Aí aqui ó, três dedos o Gustavo aqui ó, pra você ver aqui ó, três dedos, o Gustavo, tá ligado? A uva não foi eu, o chocolate não fui eu. O que é isso aqui? É foguete. Mais, de coração mano, parabéns pra você, meu. Você merece, cara. Aqui ó, esse aqui foi só pra mim que fez pra você. Nós chamamos, cara. Deus te abençoe. Parabéns. Parabéns. Ele se comeu. Tamo junto, misturado muito tempo. Valeu, saúde, Jeffinho BH. Jeffinho do rodo. Tá ligado, mano? É nóis. Pode pá. Valeu. Tchau, tchau.